Música Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Os guardiões da saúde são aplaudidos pelo Legislativo Joseense na pessoa de um profissional referência entre seus pares. Sabedoria, habilidade, estudo, conhecimento, aperfeiçoamento, disciplina, penemolência, compaixão, altruísmo. Mais que buscar por adjetivos, predicados, pontuamos motivações para um profissional que faz do seu ofício uma arte. Aquela arte de diagnosticar, tratar, curar e salvar vidas. Encontramos, senhoras e senhores, na figura de nosso ilustre homenageado de hoje, a mais perfeita tradução da palavra médico. Por isso, esta solenidade foi especialmente convocada para outorga do título de cidadão joseense ao doutor Carlos Henrique Mangion, em reconhecimento aos seus bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de São José dos Campos. Passaremos a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite para presidi-la. Convidamos a sua excelência, o vereador Petite da Farmácia Comunitária, que também é autor da propositura que concede a honraria desta noite, por favor. Em nome do senhor presidente, convidamos para tomar assento à mesa o senhor Jorge Zenha, nesse ato representando o deputado estadual Hélio Nishimoto. Convidamos também o senhor Jairo Pintos, ex-presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos. Por favor, tome assento à mesa, excelentíssimo senhor vereador, doutor Roniel. Para compor a mesa, convidamos também a doutora Janete Barbosa de Melo, da Casa do Médico, representando a diretoria da Associação Paulista de Medicina Regional São José dos Campos. Também a professora Maria de Fátima Manfredini, coordenadora de cultura da Univap. Registramos e agradecemos as presenças de Antônio Luiz Barbosa Pereira, juiz de direito, de Isabel Leão Mazuco, representando o Rotary Clube de São José dos Campos, Antônio Carlos Viana Miguel, professor da Escola Paulista de Medicina. Agradecemos também a presença de José Benedito de Melo, professor da Unesp de São José dos Campos. Agradecemos a presença da senhora Damares Antelmo. E agradecemos e registramos também a presença do professor Antônio Gervasio de Paiva Diniz, que também foi nosso presidente da Fundação Cultural em São José dos Campos. Muito obrigado pela presença, professor. Agradecemos a presença do professor Antônio Gervasio de Paiva Diniz, Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Convidamos o filho, senhor Henrique de Oliveira Castro Magion, para acompanhar o doutor Carlos Henrique Magion e sua esposa ao plenário. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Convidamos todos os presentes para execução do hino nacional. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vou falar um pouquinho sobre o homenageado da noite. O cidadão Carlos Henrique Mangion nasceu na cidade de Carmo, estado do Rio de Janeiro, no dia 13 de abril de 1943. Filho do senhor Henrique Ferreira Mangion, funcionário da usina hidroelétrica da Ilha dos Pombos e da professora senhora Carmen Amorim Mangion. Na cidade de Carmo, passou sua primeira infância e logo se transferiu para a cidade mineira de Juiz de Fora, onde foi aluno do renomado internato Instituto Metodista Granberry. Após alguns anos de internato, cursando científico, atuou segundo grau, onde atuou no segundo grau, teve seu interesse nos estudos para as matérias de biologia, química e matemática, sentindo a vocação para uma das mais nobres profissões, a medicina. Graduou-se em medicina na especialidade de otorrinolaringologia, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1970. De 70 a 72, fez residência médica e entre 1985 a 1987, fez mestrado, todos os cursos na Escola Paulista de Medicina. É membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Em 71, foi organizador e professor na implantação do curso de otorrinolaringologia da Universidade de Taubaté. Por mais de 10 anos, foi chefe de departamento e membro efetivo do corpo clínico do Hospital Nossa Senhora de Fátima em São José dos Campos. De 1976 a 2014, portanto, durante 38 anos, foi membro efetivo do Hospital Policlin. Em 2000, fundou e exerceu a função de médico responsável até 2014 da Clínica Mangion, especializada em otorrinolaringologia. O seu currículo é muito rico, com vasto histórico profissional, com vários cursos de aprimoramento. Com efetiva participação em muitos congressos, ministrou vários cursos técnicos e proferiu inúmeras palestras dentro de sua especialidade médica. E nessa semana eu encontrei um grande amigo do senhor, fui tomar um café no padarinho e encontrei o Chico, o esposo da Mares, que estão ali, falaram que vinham. Ele me falou aqui uma história que você foi considerado um dos cinco melhores otorrinos do Brasil. Ah, aqui eu tô falando que você é muito amigo dele, não vale. Mas eu acreditei, aqui eu tô falando abertamente. É casado com a senhora Cordélia de Oliveira Castro Mangion e tiveram dois filhos. Henrique de Oliveira Costa Mangion, que está aqui presente na solenidade, e é fotógrafo profissional. E no dia 22 de maio vai ir a se casar com a senhorita Mery Abud. Oh, grande dia, hein? Tá faltando pouco. E Renata de Oliveira Castro Mangion, que é professora de línguas em Bogotá. O doutor Mangion falou que hoje, por telefone, falou com a filha, se manteve firme, não chorou, né? Doutor Mangion é colaborador da farmácia comunitária desde o tempo do meu pai, a Luiz Petite. Logo que ele chegou aqui hoje, ele falou que meu pai ia lá, conversava por apenas duas horas, ficava conversando um pouquinho com ele, depois saía com um saco enorme de remédio nas costas, né? Pra quem conheceu meu pai, eu sei que tem muitas pessoas aqui que conheceram meu pai, era uma alegria só, conversar com amigos e ainda sair com remédio pra levar pra farmácia comunitária. Desde o início do sonho que começou no ano de 1965, portanto há 50 anos, o cidadão fluminense, mais de coração joseense, médico e cirurgião, após 44 anos de exercício da profissão, com muita dedicação e amor, contando com o apoio dos seus familiares e de muito empenho pessoal, se despediu da profissão para gozar da tranquilidade do seu lar, ao lado de sua esposa Cordélia. Deixou a profissão de médico com a consciência tranquila, com o sentido de ter cumprido o juramento feito no dia da sua formatura. Hoje, nessa solenidade, o doutor Mangion deixa de ser um joseense de coração para ser cidadão de fato e de direito. Agradeço aos meus companheiros dessa Casa de Lei, que aprovaram por unanimidade o nome do doutor Carlos Henrique Mangion, conforme decreto número 25, como o mais novo cidadão joseense. E antes de acabar aqui, também essa homenagem não é só minha não, também é do doutor Raniel, foi uma parceria, nos apresentamos em conjunto, o doutor Raniel já conhecia há muito tempo o doutor Mangion, e é um prazer para a gente, um mais novo cidadão joseense. Obrigado. O doutor Raniel, ele tocou o celular ali, é uma emergência, vai atender um paciente, está saindo um pouco mais cedo. E agora convidamos para se manifestar a professora Maria de Fátima Onfredini, coordenadora de cultura da Univap. Boa noite, senhores e senhoras aqui presentes, doutor Mangion. Eu penso que todos os dias de nossa vida são importantes, todos eles, de uma forma ou de outra. Há muitos anos, o senhor elegeu esta cidade para, juntamente com a senhora Cordélia, consolidar sua família, e aqui instalou o seu consultório para exercer a bela profissão para a qual se preparou. Quantos de nós, nossos filhos, nossos netos, passaram por suas mãos para que aliviasse nossas dores? E assim foi, silenciosamente, como é o seu jeito, falando devagar e baixinho, muito gentil, educado, e, sobretudo, extremamente competente, foi compondo um grupo de pessoas que o acompanham em sua trajetória, como clientes, admiradores, familiares, e alguns desses são representativos em sua vida, são seus amigos. Eu lembro-me de um texto que fala da importância dos amigos. Os sete sábios do Oriente, os homens mais inteligentes da Antiga Grécia, empreenderam uma longa viagem para se reunirem no Oráculo de Delfos para uma missão. O sacerdote do Oráculo solicitou-lhes que gravassem uma frase nas pedras do templo para que, a partir de então e para o resto dos tempos, a essência de sua sabedoria fizesse parte daquele local sagrado. Quilon, um estadista espartano, foi o primeiro a deixar a mensagem para a posteridade. Ele escreveu na pedra Conhece-te a ti mesmo. E aí começou uma das mais antigas polêmicas da história. Conhece-te a ti mesmo? Foi realmente de autoria de Quilon? Quilon, depois de muitas discussões ao longo do tempo, atribuindo-se a frase a este ou aquele filósofo, chegou-se à conclusão que ela teria sido de autoria de Tales de Mileto. Quilon teria tomado essa frase emprestada. Mas o que teria, então, o Tales de Mileto escrito na pedra naquele dia? Uma frase muito simples. Pensa nos amigos. Doutor Marjão, lembra-me de um dia quando em seu consultório eu percebi um quadro na parede. Eu acho que várias pessoas que aqui estão e que lá estiveram também perceberam que havia esse quadro e que ele era pintado assim, num tom de sépia. Alguém viu esse quadro lá no consultório do Doutor Marjão? Fiquei curiosa e o senhor comentou que era São Lucas. São Lucas também foi um médico. E esse quadro havia sido presente de um amigo. Eu entendi um amigo. Depois eu confirmei com o senhor. Era uma amiga, a sua cunhada. Ao longo do tempo esse quadro sempre o acompanhou mudando de lugar mas sempre presente. Toda vez que eu ia ao seu consultório eu queria ver o quadro. Ver onde estava. Agora eu sei que ele está em sua casa numa sala aconchegante. Guardou com carinho a lembrança dessa pessoa querida e amiga. Sempre lembra dessa pessoa quando olha esse quadro. E assim foi. O senhor fez amigos muitos dos quais estão aqui presentes nesta noite. E fez-se amigo de nossa querida cidade que por sua vez seguindo as sábias palavras de Tales de Mileto por intermédio do nobre vereador Petite lembrou-se do amigo Doutor Mangion. No início eu disse que todos os dias são importantes. Entretanto alguns têm um significado especial. Hoje o senhor está recebendo o título de cidadão joseense e mais que um amigo o senhor torna-se um filho desta cidade. São José dos Campos nossa querida São José está feliz por esse encontro por este momento maravilhoso do destino que faz com que uma mãe receba um filho amado e o acolha em seu seio para todo o sempre. Parabéns e felicidade Doutor Mangion o mais novo filho de São José dos Campos nosso médico nosso amigo de quem nos lembraremos sempre com muito carinho. Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Na pessoa do nobre vereador Petit, eu cumprimento todos os colegas de mesa. Eu não poderia deixar de me manifestar sobre o profissionalismo, sobre o colega e amigo do doutor Mangião. Independente de estar representando a categoria médica em São José dos Campos, através da Casa do Médico, eu estou representando os meus sentimentos, o meu respeito, o meu carinho em relação ao Mangião. E foi, para mim, foi uma honra muito grande ter sido convidada para participar dessa solenidade. Eu gostaria de ter palavras para enaltecer, Mangião. Tudo que assim, tudo que você representa na classe médica, que você representou para os seus pacientes e até para os meus agregados, para os meus parentes, quando chegava ao seu consultório e você gentilmente, a qualquer hora, você atendia. Então, o Mangião é de uma humanidade, ele merece todo o nosso respeito. Às vezes, a gente escreve um monte de palavras difíceis, mas a emoção não permite que você leia direito. Então, eu prefiro dizer o que eu sinto e que todos nós que estamos aqui estamos, com certeza, pelo mesmo motivo, pelo quanto que a gente te admira, pelo quanto que a gente te respeita e pelo quanto que a esta solenidade, esse título de cidadão joseense, você é o mais novo, você é o mais bebê cidadão joseense da cidade. E eu agradeço ter sido convidada para esse evento e me sinto deveras honrada. Mangião, de coração, parabéns. Merecidos. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença de Maria Augusta Souza Diniz, presidente da Casa da Amizade, do Rotary Club São José dos Campos e também agradecer a presença do doutor Luiz Augusto de Carvalho, vice-presidente da Associação dos Advogados de São José dos Campos, desse teatro, representando o presidente, doutor Luiz Fernando Faria de Souza, presidente da Associação dos Advogados de São José dos Campos. Bom, presidente, parece que chegamos ao momento, ao ápice desse evento e lógico que todos estão aqui para confraternizar e abraçar o nosso homenageado. Então esse é certamente o momento mais importante dessa cerimônia e é com grande prazer que nesse instante passaremos às mãos do doutor Carlos Henrique Mangião o título de cidadão joseense. O doutor Mangião hoje, como disse a doutora Janete, é o novo, né, o bebezinho, o novo cidadão joseense. E então nós pedimos para que se posicione à frente da mesa, para que o autor da propositura faça a entrega dessa láurea, por gentileza. Uma homenagem justa, oportuna, em homenagem, uma homenagem do povo de São José dos Campos. Tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardimão, tem avenidas, praças ruas, asfaltadas. E esta casa também desejo homenagear a senhora Cordélia de Oliveira Castro Mangião, esposa do doutor Mangião, a quem pedimos que se dirija à frente da mesa, por favor. E convidamos a senhora Bete Melo, representando o vereador Petite, para que faça a entrega de um buquê de flores, por gentileza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Câmara comunitária, que sempre está acompanhando, cobrindo tudo na cidade, divulgando nas redes sociais. Muito obrigado, meu Roberto Chagas. Obrigado também ao Jair Bial, cobrindo também para o seu blog. E nós estamos ao vivo, você pode acompanhar, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, poderá acompanhar também na programação, depois da reprise dessa apresentação, pelos canais 7 e 29 da operadora NET. E as fotos estão sendo postadas em tempo real pelo Face da Câmara, Facebook barra Câmara SJC. E também acompanhando as notícias do site da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde também estamos fazendo essa cobertura. A falha aqui. Você sabe que eu ouvi várias histórias do senhor, né? Depois que a gente apresentou o título de cidadão, que muita gente ligava de fora, só para saber como que eu faço para me curar. E o senhor era prestativo. Eu passei a semana inteira gripado e agora eu estou melhor só da presença do senhor aqui, eu já estou me sentindo melhor. Convidamos para fazer uso da palavra o doutor Carlos Henrique Mangion, o mais novo cidadão joseense. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer ao vereador Petite, a senhora Maria de Fátima Manfredini e a todos os vereadores que me concederam esse título. É uma honra receber esse título em São José dos Campos. Eu quero falar com vocês todos, porque eu sou um chorão. Então, se eu me emocionar, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória de vida até chegar aqui. Eu nasci na Ilha dos Pombos. Consta na minha carteira de identidade que eu sou do Carmo. O Carmo é a cidade da qual a Ilha dos Pombos é um pequeno distrito. E a minha relação com o Vale do Paraíba começou no útero da minha mãe, porque eu nasci dentro do Rio Paraíba, uma ilha dentro do Rio Paraíba. E passei lá a minha primeira infância, até os 11 anos. Lá tinha uma escola primária, eu era uma comunidade pequena, meu pai era um funcionário da Light. E nessa escola, a minha irmã mais velha foi uma das minhas professoras. E, além dessa escola, a Ilha tinha uma escola do Senai, que era uma escola profissionalizante. Quando eu fiz 11 anos, eu tive que tomar a primeira grande decisão da minha vida. porque o meu pai chegou para mim e falou, meu filho, você tem duas opções. Ou você vai para o colégio interno, que para mim aquilo parecia uma agressão, porque eu era um garoto que andava tomando banho no Rio Paraíba. Tinha que tomar banho nu, porque senão minha mãe me batia quando eu chegava em casa com a roupa molhada. e brincava solto, jogava futebol, subia nas árvores. E aí meu pai falou, olha, se você quiser, você fica aqui e vai fazer o Senai e vai ser um técnico como eu. E se você quiser ir para o colégio interno, você vai ser o que você quiser na sua vida. E aí eu optei para ir para o colégio interno. Então, aos 11 anos, eu fui para o Instituto Grammary, que é um colégio da Igreja Metodista Americana, em Juiz de Fora. E lá eu fiz, eu cursei o ginasial. Depois o curso científico. E aí, então, optei por fazer medicina. Fui fazer o vestibular de medicina. Quando eu conheci um amigo meu, que está sentado aqui na frente, chama-se Aloysio Oliveira Fernandes. E, então, fui fazer o curso de medicina na Universidade Federal. Quando eu me formei, eu vim para São Paulo e fui para a Escola Paulista de Medicina fazer a minha especialização em otorrinolaringologia. Isso no início, no ano de 1970. Quando eu estava fazendo a residência, eu conheci, apareceu lá na Escola Paulista de Medicina um médico daqui, que foi o responsável pela minha vinda para São José dos Campos. Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas eu quero fazer aqui um agradecimento a ele e a sua esposa, o doutor Hiroshi Taktani e a dona Tami Taktani. Foram eles que me convidaram para vir para São José. Então, eu estava ainda fazendo a residência e comecei a vir a São José uma vez por semana. Fui muito bem recebido aqui na cidade pelos colegas que são os fundadores da clínica São José. Então, o doutor Vitor Maiorino Neto, o doutor Ronaldo, o doutor Luca Branquinho, o doutor Wander Nogueira e, infelizmente, o doutor Ischiro e o doutor Milton, que já faleceram, me receberam muito bem, me deram todo o apoio e me ajudaram no início da minha profissão aqui em São José. Então, começou aqui a minha jornada. Eu, naquela época, em 1973, eu cheguei na cidade, em 1975, eu prestei um concurso público para o Instituto Nacional da Previdência Social, naquela época o INPS, e trabalhei no INPS por um período. Dirigi, naquela época, o Serviço de Otorreno e Laringologia da Santa Casa de Misericórdia, depois do Serviço de Otorreno e Laringologia do Hospital Nossa Senhora de Fátima e da Clínica São José durante 15 anos. Nessa época, eu ingressei no Corpo Clínico do Hospital Policlin, ao qual eu tenho orgulho, até hoje, de fazer parte. e depois voltei à Escola Paulista de Medicina, na década de 1980, para fazer o meu mestrado. E, nessa época, quando eu estava fazendo o mestrado, eu optei por fazer uma tese que tivesse ligação com a odontologia, porque me facilitaria, além de me facilitar a vida, eu poderia prestar mais um serviço à cidade de São José dos Campos. Então, fui muito bem recebido na Unesp por um professor que também já faleceu, mas que eu não vou esquecer, o professor Rui Brunetti, que abriu as portas da Unesp. E, a partir daí, eu passei a fazer um trabalho voluntário na Unesp, que eu fiz durante 20 anos com pessoas carentes. Então, eu trabalhava no serviço, num centro de pesquisa, que chama-se COAT, que é o Centro de Oclusão e Articulação Temporo-Mandibular. Então, passei esse período, esses 20 anos, trabalhando no COAT. Quero agradecer aqui a todos os colegas do Hospital Policlin, que sempre me prestigiaram muito, e aos seus diretores, o doutor Aloysio e o doutor Ciro Brito. E gostaria de fazer aqui uma homenagem, criei a Clínica Mangion, onde eu encerrei a minha carreira, gostaria de fazer aqui uma homenagem aos meus funcionários. Não sei se estão todos presentes, de longe eu não enxergo muito, mas eu estou vendo aqui a Andréia, gostaria que todos levantassem a mão a Silvia, a Marilena, não sei se o Gilson está aqui, não é? Então, eles foram pessoas importantíssimas na minha vida profissional, vestiram a camisa, da Clínica Mangion. Quero agradecer, na realidade, a todos vocês, meus amigos, que estão aqui hoje, nessa noite, e um agradecimento especial aos meus familiares. A minha esposa, Cordélia, o meu filho, Henrique, aos meus primos, Maurício e Bete, a minha sobrinha, Flávia, a minha nora, Mary. eu quero encerrar com um pensamento de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, que disse o seguinte, onde houver amor pela arte da medicina, também haverá amor pela humanidade. Muito obrigado. E aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de encerrar, queria agradecer também a presença da vereadora, a doutora Ângela Guadagnin. Ontem ela me falou que tinha uma inauguração, uma posse, mas que correria para pegar uma parte aqui. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Fizeram a diferença para a cidade, para a comunidade e essa é a história do doutor Magião. Mais do que merecida, uma pessoa empreendedora, o joseense de coração ou o joseense que chega de fora, de coração ou que nasce aqui, ele tem um espírito empreendedor. Parabéns doutor, hoje eu me senti muito honrado de homenageá-lo. Boa noite e agradeço a presença de todos. Boa noite e agradeço a todos. Boa noite e agradeço a todos.